Nos braços do Pai eu vou repousar E crer nas promessas de Deus para mim E com oração eu irei regar sementes da fé E o meu louvor será como adubo Fará com que os frutos comecem a crescer E as minhas lágrimas serão pra regar sementes da fé Se tentaram apagar Tudo aquilo que Deus prometeu E ferida se tornaram sobre Ti Saiba que Deus de Ti não esqueceu Ele atende o Seu pedido Você plantou E um novo tempo a Ti chegou Pode adorar e exaltar Porque hoje Ele traz a força Traz a cura, traz avivamento Traz solução Tudo o que pediu e esperou Receba agora em Suas mãos Pode colher os frutos da fé Agora brotarão Se tentaram apagar Tudo aquilo que Deus prometeu E ferida se tornaram E ferida se tornaram sobre Ti Saiba que Deus de Ti não esqueceu Ele atende o Seu pedido Você plantou Você plantou E um novo tempo a Ti chegou Pode adorar e exaltar Porque hoje Ele traz a força Traz a cura, traz avivamento Traz solução Tudo o que pediu e esperou Receba agora em Suas mãos Pode colher os frutos da fé Agora brotarão 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 Pode colher os frutos da fé Quando colherei Do Senhor virá O meu socorro Me esconderei Nas asas de Deus Seu amor é grande Sempre acolher Sempre acolho Sempre acolho os Seus Quando o mal me tocar Ao meu Deus Ao meu Deus eu clamarei E a ajuda do céu vem Nesta vida a luta é grande Mas eu não vou desistir Sei que vou chegar até o fim Seguirei Eu levarei a minha cruz Se no caminho eu tropeçar Deus vai me ajudar A minha guerra Ele tem Nas mãos a força pra vencer Não vou temer Vou caminhar Deus vai me ajudar Todos seus inimigos Envergonhados serão Quando lá na glória Deus te exaltar Não dê ouvido Não, não Alve o tentador Que faz de tudo Pra você parar Levante agora a sua voz Clame forte ao Senhor Ele pode te livrar Ele tem a solução O domínio e o poder Falta pouco pra você vencer Seguirei Eu levarei a minha cruz Se no caminho Se no caminho eu tropeçar Deus vai me ajudar A me erguer Ele tem Nas mãos a força pra vencer Não vou temer Vou caminhar Deus vai me ajudar Seguirei Eu levarei a minha cruz Se no caminho eu tropeçar 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 Deus vai me ajudar A me erguer Ele tem Nas mãos a força pra vencer Não vou temer Não vou temer Vou caminhar Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Eu levarei a minha cruz Eu levarei a minha cruz Eu levarei a minha cruz Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história findou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu estou montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou chegar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Ainda tem vida e vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Eu vou chegar depois Mas vou impressionar Eu estou montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Não pense que morreu Não pense que morreu Que a história acabou Que a história acabou E que você perdeu Eu vou chegar no ambiente pra operar Eu vou chegar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Ainda tem vida e vai voltar a viver Ainda tem vida aí Ainda tem vida e vai voltar a viver Ainda tem vida aí Eu vou chegar Ainda tem vida e vai voltar a viver Ainda tem vida e vai voltar a viver que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver, existe vida aí, existe vida aí, existe vida aí, existe vida aí, existe vida aí aí a tua história foi escrita para inspirar, cada detalhe da tua vida para preparar, coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus é pra você crescer é pra você crescer quando você pensou acabou é pra você crescer Deus está Deus Deus tudo é pra você crescer é pra você crescer é pra você entender é filho não não sou indiferente com a sua dor eu 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 Cristo está doendo, mas estou contigo E esta dor não vai paralisar você Nem muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que tá pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois que tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito dizendo Eu desisto Está doendo, mas estou contigo E esta dor não vai paralisar você Nem muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te conheço por dentro Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Mesmo com tantas batalhas Não ceda agora, não ceda agora, não ceda agora Eu vou curar sua alma Então mantenha calma Que esta fase, filho, vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo o que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Viu Depois de tudo o que te aconteceu Você sobreviveu Você sobreviveu Pois eu estava lá Filho, eu estava lá Filho, eu estava lá Filho, eu estava lá Veja o que eu estava lá Filho, eu estava lá Filho, eu estava lá Filho, eu estava lá Filho, eu estava lá Estão me perguntando se estou bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade está tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto estou pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar Passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só Tu assistiu Ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Estou bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É Ele quem me faz resistir Estou bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar Passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só Tu assistiu Ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Estou bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É Ele quem me faz resistir Estou bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Oh, eu sei que vai ficar bem Jesus Porque Tu és Porque Tu és o meu socorro bem presente Bem presente na hora da angústia É que a Tua presença me faz Em meio às guerras Ficar em paz É que a Tua presença me faz 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 Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Estou bem É que a Tua presença me faz É que a Tua presença me faz Estou bem Estou bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar Oh, Jesus Contigo eu sei que vai ficar Amém. 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 Sua fragilidade nunca foi maior Do que a minha força, você não está só Sua matéria-prima foi feita do pão Mas existe tanta força do céu em você Ajunto os pedaços do seu coração Eu te deixo inteiro com as minhas mãos Reverto esse momento e a situação Te devolvo o equilíbrio pra você vencer E quem te viu frágil nem vai te reconhecer Vão te perguntar como venceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Você vai olhar como cresceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Sua fragilidade nunca foi maior Do que a minha força, você não está só Sua matéria-prima foi feita do pão Mas existe tanta força do céu em você Ajunto os pedaços do seu coração Eu te deixo inteiro com as minhas mãos Reverto esse momento e a situação Te devolvo o equilíbrio pra você vencer E quem te viu frágil nem vai te reconhecer Vão te perguntar como venceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Você vai olhar como cresceu Estava tão frágil e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus E quem te viu fraco e te julgou Vai ter que ver Deus realizar E quem tá pensando que Ele atrasou Vai ver o milagre que Ele fará Vai ser difícil até reconhecer você Pois a sua história está para mudar E se perdeu toda a mão Tenha fé Quem dobro Deus vai te dar E você dirá Foi a mão de Deus 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 Vão te perguntar como venceu Estavas tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Você vai olhar como cresceu Estava tão frágil e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Nunca foi sorte Sempre foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Por mim eu parava agora O cansaço me atingiu Parava agora Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto um medo Claro que Ele não quer Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo Mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim Por mim eu já teria desistido Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por mim Não parei nem desistido Foi por mim É por causa dEle que eu levantei E desci de seguir É por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei, eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo Mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei E desci de seguir É por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa dEle que eu não parei Eu sei, eu chego lá Porque quando eu não der conta Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Foi por causa dEle Que eu não parei é por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que eu estou aqui É por causa dEle que eu estou aqui É por causa dEle que eu não parei É por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que eu não parei É por causa dEle que eu não desisti 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 Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da tua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino da vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos Pra você dar glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria Que te espera Persevera e não vá parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Deus pensou em todos os detalhes Da tua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino da vitória Você vai ver Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar Vai sobrar motivos pra você Da glória Não preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vá parar Persevera e não vá parar A ordem do Senhor é pra continuar Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória Não preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vá parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que a bênção vai chegar E tudo vai mudar Somente Ele poderá falar O escritor está escrevendo A sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo A sua história A sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Deus está escrevendo Mutilado por mim Sacrifício de amor Numa cruz Numa cruz entregou Como cordeiro Ele foi Seu corpo o pão O seu sangue e o vinho A nossa redenção Veio pela dor do meu Senhor A coroa que era minha Ele usou Todos meus pecados Ele carregou Ele carregou E a morte que era minha Ele morreu Sua face marca Pela dor Pela dor Mas o seu coração Cheio de amor E esta ceia é pra lembrar Do sacrifício do Senhor A eu Eu me lembro Eu me lembro De suas mãos O grande prego Perfurou E aquela cruz Que era maior E o seu corpo Arrebentou Uma lança Perfurou Seu corpo Eu Eu Não merecia Nada Mesmo assim Ele Me amou E foi Até o fim A coroa que era minha Ele usou Todos meus pecados Ele carregou E a morte Que era só minha Ele morreu A sua face marcada Pela dor Mas no seu coração Cheio de amor E esta ceia é pra lembrar Do sacrifício Do Senhor Jesus Ah, eu Me lembro De suas mãos O grande prego Que o perfurou E aquela cruz Que era maior E o seu corpo Arrebentou Uma lança Perfurou Seu corpo Eu 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 Não merecia Nada Mesmo assim Ele me amou Oh Oh Por que Jesus Me ama Eu Eu Não Não posso Te explicar Mas A ti Hoje Ele chama Pois Ele Deseja Te salvar Oh Oh Por que Jesus Me ama Tanto Eu Tanto Eu Não posso Te explicar Mas A ti A mim Hoje Ele chama Pois Ele Ele Deseja Te salvar E Esta Ceia Hoje É pra nos Lembrar Do sacrifício Do Senhor Jesus Oh Eu Me lembro De Suas Mãos Do grande Prego Que o perfurou E aquela Cruz Que era Maior E o Seu Corpo Todo Arrebentou Uma Lança Perfurou Seu Corpo Eu 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 Não merecia Nada Mesmo Assim Ele Me Amou Eu Eu Não merecia Nada Eu E você Mas Mesmo Assim Ele Nos Amou Por Você Ele Foi Até O Fim O Meu Jesus Foi Até O Fim O 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 E se eu pudesse te ver face a face contar meus segredos Se eu pudesse deitar no teu colo e chorar O dia inteiro só pra desabafar O dia inteiro só pra desabafar Mas sim Não dá A como eu queria olhar nos teus olhos sentir o teu cheiro E ali bem pertinho derramar o meu coração por inteiro E poder falar Pai Pai Tá difícil não dá Pra suportar Mas tá bom Eu vou me contentar Somente com tua presença isso já me basta Eu posso até não te ver Mas te sinto perto Aqui no meu deserto Senhor Tu sabe o turbelhão que está dentro do meu coração Sabe quanto me esforço pra ninguém notar a minha dor Porque sei que o remédio tá nas mãos do Senhor Eu sei que me escutas E esse é o motivo que estou clamando Senhor me ajuda Estou no limite mas acreditando que aqui nessa luta Eu verei o teu agir Tua provisão Pois minha vida coloquei em tuas mãos Mas tá bom Eu vou me contentar Somente com tua presença isso já me basta Eu posso até não te ver Mas te sinto perto Aqui no meu deserto Senhor Tu sabe o turbelhão que está dentro do meu coração Sabe quanto eu me esforço pra ninguém notar a minha dor Senhor Porque sei que o remédio tá nas mãos do Senhor Eu sei que me escutas E esse é o motivo que estou clamando Senhor me ajuda Estou no limite mas acreditando que aqui nessa luta Eu verei o teu agir Tua provisão Pois minha vida coloquei em tuas mãos Pois minha vida coloquei em tuas mãos Eu sei que o amor Eu sei que o amor Eu sei que o amor Cansado Com o peito acelerado Tá tudo bagunçado Sem forças pra ficar de pé Frustrado E quando você lembra do passado E percebe que tá tudo errado Você não é o mesmo, quase não tem fé O homem da terra te desenganou E por um tempo até acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou desentubar a tua história O céu é o oxigênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida em você O céu é o oxigênio que te faz viver E quando todos pensam que acabam Ele chega e diz Eu sou o teu Senhor Cansado Com o peito acelerado Tá tudo bagunçado Sem forças pra ficar de pé Frustrado E quando você lembra do passado E percebe que está tudo errado Você não é o mesmo, quase não tem fé O homem da terra te desenganou E por um tempo até acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou desentubar a tua história O céu é o oxigênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida em você O céu é o oxigênio que te faz viver E quando todos pensam que acabam Ele chega e diz Eu sou o teu Senhor O céu é o oxigênio que te faz viver O céu é o oxigênio que te faz viver O céu é o oxigênio que te faz viver Vida Recebe vida O céu é o oxigênio que te faz viver Vida Recebe vida Recebe vida O céu é o oxigênio que te faz viver O céu é o oxigênio que te faz viver O céu é o oxigênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida em você O céu é o oxigênio que te faz viver O céu é o oxigênio que te faz viver O céu é o oxigênio que te faz viver O céu é o oxigênio que te faz viver O céu é o oxigênio que te faz viver O céu é o oxigênio que te faz viver